Pra que botar criança no mundo se não consegue criar? Pra quê? Pra que botar... Ou se queira, é necessidade, se queira. Ela deixou porque foi atrás do emprego. Ela deixou porque foi... Avise! Avise, telefone, mulher. Segura mais um pouquinho. Eu tô aqui já já arrumando um emprego. Ou eu tô voltando pro meu marido, pai da criança. Quando se põe uma criança no mundo, é muita responsabilidade. Você deixa de se vestir pra vestir aquela criança. Você que tá me vindo agora, garotão, garotona. Esse celular que está nas suas mãos agora, você sabe quanto foi? Sabe porque a internet oferece todo dia. Mas teu pai e tua mãe papagaio, olha, é luta. E aí, o jantar já saiu? Já. Legal, né? Mesa forrada, o jantar prontinho. É uma riqueza, não é? Agradeça a Jesus Cristo, sua mãe e seu pai. E na maioria das vezes, só a mãe tá segurando a onda. Porque o pai, olha, arruma outra. Aí a mãe fica sozinha. Vira pai e mãe. Chegou do trabalho, se puder trabalhar, né? Se foi liberada pra trabalhar. Chegou do trabalho, uns tamanco, se arruma todinha. Tem que ter uma boa aparência, tem que se cuidar. Chega em casa. Você filha, você filha, não pergunta. Como é que foi seu dia, mãe? Como é que foi seu dia? Me conta aí, diga aí. Faz uma massagem nos pés dela. É um carinho tão bem recebido pela mãe ou pelo pai. Faz o seguinte, mãe, senta aqui um pouquinho. Não, o que é? Senta aqui, mãe. Pera aí. Tira os sapatos dela. Faz uma massagem nos pés dela. Dá um beijo na testa dela. Pergunta como é que foi o dia dela. É tua mãe. Que na maioria das vezes é mãe e pai. Que pra manter toda essa escola particular. E daqui a pouco a faculdade chega, a universidade. E aí? E ela vai pra luta. Um leão por dia. Africano. Ela tem que matar. Pra manter você nesse luxo. Esse tênis que você tá usando agora. Bacana, não é não? Valoriza tua mãe e teu pai enquanto dá tempo. Tu valoriza tua mãe e teu pai enquanto dá tempo. Depois que morrer... Minha mãe, minha rainha... Vale mais não. Homenagem cemitério pode ficar pra você. Homenagem na missa do sétimo dia. Não é fazer graça, não. Você quer aparecer pro povo lhe ver. É uma carta. A missa do sétimo dia. Minha mãe. Minha mãe. Mulher mais importante da minha vida. Nunca valorizou a minha vida. Nunca perguntou se ela tá com uma dor de cabeça. Se quer que eu possa... Mãe, quer que eu vá na farmácia? Já tomou analgésico hoje, mãe? Ah, se não tá... Eu sou ignorante, sou. Prefiro assim. Adoro ser assim. Tô nem aí pra quem não gosta. É só trocar de canal. Canais abertos aqui tem mais de dez, vem? Manaus tem mais de dez. E agora com aquelas caixinhas do Paraguai? Gostei no piratinho aí, né? Vamos. Vamos, querido? É. É porque o tempo sumiu aqui. Aí eu fiquei assim... Vamos falar de coisa boa. Vamos, vamos, vamos.